Ontem, quando eu estava em casa, um repórter da Brasil de Fato me perguntou, sim, a Conferência Cidadã vai falar sobre a mudança no Brasil, mudar o Brasil. Mas mudar o quê? Mudar de que forma? Me perguntou o repórter, querendo uma resposta muito concreta para uma pergunta bem complexa. Mas eu disse para ele, olha, eu vou te falar em linhas gerais o que esse programa quer, o que esse programa pretende e como nós temos isso como método e objetivo. A primeira coisa que nós temos a fazer para mudar o Brasil é defender o pouco de democracia que nos resta. Uma democracia incipiente que foi golpeada, mais uma vez, contra a nossa vontade, contra a vontade das forças democráticas. Então, nós temos que defender essa democracia. Segundo, nós temos que reparar a herança maldita dos 300 anos de escravidão e do extermínio dos povos indígenas. O Brasil tem que encarar isso com profundidade e realidade. Depois, nós temos que respeitar e garantir igualdade e direitos para mais da metade da população desse país, que são as mulheres. Quer dizer, não há transformação nesse país sem um programa real de equidade de gênero, de equidade de gênero. E quando eu falo das mulheres, eu estou me referindo também às mulheres trans, porque as mulheres trans são mulheres, sim. E desse programa de equidade de gênero e igualdade de gênero está incorporada a luta que a gente chama de luta LGBTQI, essa luta da sexodiversidade, a luta por uma existência menos humilhada, uma existência que a gente possa ter direitos. E, além disso, nós temos que fazer uma memória e um reparo e uma justiça dos 21 anos de ditadura. A gente está vendo o futuro repetir o passado, o presente repetir o passado, porque nós não fizemos essa revisão sobre o nosso passado autoritário e de como ele está em nós. E, por fim, eu disse para ele, pode parecer piegas, pode parecer papo de pisciano com ascendência em aquário, baiano, como eu, abraçado pelo Rio de Janeiro, mas tem que haver uma mudança dentro também de nós. Nós temos que nos interrogar sobre os preconceitos profundamente arraigados em nossas almas, sobre os espaços que a gente habita e olha para o lado e não vê negros nos espaços que a gente habita. Da gente olhar uma conferência, uma palestra, uma mesa redonda e não ter mulheres na mesa. Da gente não querer ter filho gay achando que ser gay é um destino imperfeito. Da gente não querer ter filho trans porque acha que não é o certo, porque a natureza não fez assim. Nós temos que nos interrogar sobre o machismo, os homens, quando pedem as suas irmãs para levar o prato na pia. Nessas mínimas coisas, não estou falando só dos discursos mais afetados, misóginos, machistas, estou falando dos pequenos gestos. Essa mudança tem que começar em nós e essa mudança em nós se reflete no todo, se reflete no programa de um candidato e de uma candidata que é uma liderança indígena, se reflete nas leis, se reflete nos mandatos, se reflete em todo lugar. Essa mudança começa em nós e vaza para o Brasil. Muito obrigado a todas e todos vocês. Parabéns. Estão tudo organizada para fazer revolução. Estão tudo organizada para fazer revolução.